Salve, salve, galera! O bruxo está na área de novo para resolver mais um exercício aqui com você e agora dá a fascismo 47 de 2021. Muito bom. Vamos para a leitura do texto aqui para ver? Esse texto me fala que são para as duas próximas questões, 47 e 48. Ele fala que uma das principais fontes naturais do metal titânio, é componente importante para as igas metálicas, é o mineral ilmenita. E me dá a fórmula aqui, FeO.TiO2, T-I-O-2. Considerando que a ilmenita apresenta pureza igual a 100%, pode-se estimar que a massa de titânio presente em uma tonelada desse mineral é próxima dele. Boa! Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular a massa molar dessa substância. você viu que ele não me deu a massa molar dos elementos, então, tem que olhar na tabela periódica. Então, T-I-O-2. Então, vamos lá. Na tabela periódica, o oxigênio tem a massa 16, então, 2 oxigênios, 2 vezes 16. O titânio tem a massa 48, então, uma vez 48. Toma cuidado que esse ponto que eu tenho aqui entre o FeO e o titânio não é uma notação matemática, não é multiplicação, tá? Você soma as massas aqui numa boa, então, mais um oxigênio e mais um ferro que vale 56. Se a gente somar tudo isso aqui, vai dar 152 gramas por mol, beleza? Muito bom, já descobri a primeira parte. O que eu preciso fazer agora? Olha que interessante. em 152 gramas da ilmenita, desse mineral, você concorda comigo que 48 gramas é do titânio? Olha aqui, 48 gramas é só de titânio, só de T-I, beleza? Quando eu tiver uma tonelada de titânio, eu vou colocar em quilos mil quilos, porque a resposta ele quer em quilogramas. Quanto de titânio teremos? X. Corta grama com grama aqui, vai sobrar esse quilo. Fazendo essa regrinha de 3, o meu X vai dar aproximadamente 315 quilos de titânio. Então, se a gente olhar nas alternativas, a única que se aproxima dos 315 é a alternativa C. Boa? De correto, de correto. E você sabe, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Daqui a pouquinho eu estou de volta com 48, 49, 50, 51. Fui!